Música Só na Lala é presente imortal Só na Lala, nossa escola se encanta Louvão se agitanta, é dono do carnaval Lá Martini, lá 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 Martini Lá 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 Martini Em seu cabelo não derra um grande amor Se apela a luta divinal Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia a dia eu já disse que vou Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia a dia, morena Linda, morena Com sempre estima se envolvendo com leões Dominóis e colombinas Envolvendo corações Quem era que a vida fosse assim Sonhar, sorrir, cantar, sambar E nunca mais ter fim Neste palco iluminado Só na Lala é presente imortal Só na Lala, nossa escola se encanta Louvão se agitanta, é dono do carnaval Neste palco iluminado, neste palco iluminado Só na Lala é presente imortal Só na Lala, nossa escola se encanta Louvão se agitanta, é dono do carnaval Lá Martini Lá 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 Martini Lá 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 Martini Em seu cabelo não derra um grande amor Se apela a luta divinal Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia a dia, eu já disse que vou Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia a dia, morena Linda, morena Com serpensinas enrolando com leões Luminóis e colombinas Envolvendo corações Quem queira que a vida fosse assim Sonhar, sorrir, cantar, sambar E nunca mais ter fim Neste palco iluminado Só na Lala é presente imortal Só na Lala, nossa escola se encanta Louvão se agitanta, é dono do carnaval Lá Martini Lá 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 Martini Em seu cabelo não derra um grande amor Se apela a luta divinal Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia a dia, eu já disse que vou Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia a dia